E aí galera, tô cantando essa música aí porque muita gente falou que eu tava só dublando! Aqui é Racionais mano, aqui é desde a infância moro? O resto é só história meu irmão! Vamo comigo, vamo no refrão! Vai Milo! E aí mascados e mascaretes, aqui Michael Masque ou Máscara! E hoje eu estou aqui para quê? Para quê Milo? Para quê? Nós estamos aqui Milo para quê? Para cantar a música mais bombada aqui no meu YouTube! O quê? O quê? O quê? Negrodrama! Negrodrama do Racionais MC! Vamo nessa então? Que demais! Já vai deixando o seu like aí, sabe por quê? Porque isso vai me ajudar! E por que vai me ajudar? Porque esse é o meu recomeço aqui no YouTube! Que demais! Vamo nessa! Bora vai! Daria um filme! Uma negra e uma criança nos braços! Solitária na floresta de concreto e aço! Veja, olha outra vez o rosto na multidão! A multidão é um rosto sem fosso e coração! Ei! São Paulo, terra de arranha-céu! A garoa rasga a caneta, torre de papel! Família brasileira, dois contra o mundo! Mãe solteira de um promissor! Vagabundo, luz, câmera em ação, gravando e a cena vai! Um bastardo, mais um filho pardo, sem pai! Ei! Senhor DJ, eu sei que quem você é! Sozinho cê não aguenta! Sozinho cê não aguenta! A vela ouviu! Lá mesmo! Whisky Red Bull! Nike Fuzil! Admitou! Seus carros é bonito! É! Eu não sei fazer internet, videocassete! E os carros loucos, atrasados, eu tô um pouco cifo! Eu acho, só tem que seu jogo é sujo e eu não me encaixe! Eu sou problema de montão! De carnaval a carnaval na selva, eu sou leal! Problemas com escola eu tenho, sim! Inacreditável, mas seu filho me imita! No meio de vocês ele é o mais esperto! Xingue, fala, gíria, gíria não! Dialeto! Esse não é mais seu, ó! Subiu! Tomei, cê nem viu! Isso, aquilo, o quê? Cê não dizia? Seu filho quer ser preto! Ah, que ironia! Colo o ponto do tio Paquei! Que tal o que cê diz? Sente o negro drama, vai tentar ser feliz! Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tiqui! Quer dizer que te desgota seu aberto! E parei de madeirite, de vergonha eu não morri! Eis-me aqui! Eu sou um mano, homem duro do gueto, brau, obá! Aquele mano que não pode errar! Aquele que você odeia mais nesse instante! E eu sou funk! De onde vem os diamantes, vem da lama! Valeu, mãe, negro! De onde vem os diamantes, vem da lama! Ha! Que demais! É isso aí, agora vocês estão de olho em mim, né? Na época da favela, está do jogo que eu ganho! Ha! 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 Mas eu quero ver a sua alma! O Rap 6 fez, sei o que eu sou! Ice Blue, Ed Rock, Kylie J e toda a família, toda a geração que faz o Rap! Funcionou, que vai revolucionar! Anos 90, século 21! É desse jeito! Mas o gueto nunca sai de você, meu irmão! Que tipo... Se você gostou, deixa o seu like! É isso aí! Tamo junto! Tchau! Ok! Me sicari! É! E aí